Música O samba pra mim, pô, tá na V aqui, ó, mas quando eu tô tocando aqui eu me sinto bem. É a coisa que eu gosto de fazer, é fazer samba, samba chula. A chula pra gente, na nossa vida, é importante, a gente descobriu, assim, primeiro que temos no sangue, né, é uma coisa nossa. A chula é assim, não posso explicar, a chula é um canto feito de louvar a mulher, todo o verso da chula é pra louvar a mulher, e a mulher lhe responde na roda, né, pras parelhas que cantam, que louvam a beleza da menina, ela lhe devolve em uma dança extremamente sedutora. Eu acho, aquela coisa do movimento da bunda pra lá e pra cá, que é uma coisa de sedução, tanto que o homem não sambava, e a mulher só samba quando a viola chama. Enquanto o homem canta, a mulher não pode sambar, ela espera, quem entrou na roda foi uma boneca, não fui eu morena que fiz arena ao seu pai. São versos cantados enaltecendo a beleza da feminina, isso é uma coisa, a chula tem isso. E a mulher entra na roda pra sambar e lhe devolve, tanto que tem um rito, ela vem diretamente pras parelhas e pra quem tá tocando, de frente, samba, depois roda e vem e agradece as pessoas e saem de costas, de frente pra os cantadores e andando em costas. Qual a diferença da chula pro samba de roda? Ah, sim, essa história é muito louca. A chula, eles faziam uma festa depois do santo, depois da reza, eles faziam uma festa que a chula entrava e fazia essa festa, enaltecendo as meninas, uma festa ali, muitos casamentos saíram ali. E aí, no final, samba de roda na realidade, eles chamam de samba de roda a parte corrida. Na palavra, todo samba de roda, porque a palavra semba é um giro em torno do umbigo. O samba de roda, na realidade, eles chamavam de samba corrido. É quando terminava todo o rito da chula, era de madrugada e tinha muitas brigas. Porque os caras brigavam muito, bêbados e tudo mais. Então, evitavam a saída e faziam um samba, todo mundo sambava, homem, mulher e tudo, e virava uma grande festa. Aí amanheceu o dia e eles iam embora. Então, ficou claro que enquanto havia chula, só as mulheres sambavam. Agora, tem um tipo de samba que só o homem amassa o barro e a mulher molha e lhe dá o barro para ele fazer a casa de taipa. Que é um samba muito especial. É quando o homem samba, que se chama o samba de barra-vento. E muitos casamentos saíram daí. Porque para que a mulher dava mais barro, obviamente, daria o afeto no futuro. Samba, a minha filha disse um negócio de uns 10 anos de idade. Porque minha mãe era insuportável e não gostava que eu fosse para o samba. Eu cansei de fugir. Quando tinha um sambinho, aí eu vinha. Quando dava falta de mim, que não me achava, eu ia me buscar, me dando tapa. Eu vinha para casa tomando tapa. Mas eu sempre, no samba, quando tocava o samba, o povo dizia, essa menina é complementada da moça. Porque desde os meus 10 anos, eu só chegava, essa menina gostava de complementar da moça. Eu era complementada, mentira, moça. Eu ainda estava menina, eu estava com 10 anos de idade. Mas eu gostava muito. Eu gosto de um samba. Eu sou samba doente de um samba. Eu todo dia digo, quando eu não puder mais dar uma sambada, Deus me tire. Porque eu vou para o samba para ficar prostrada, como eu estou aqui. Quando eu quero a viola, tal, o que a gente só faz é ficar doida, sabe? Eu sou samba doente de um samba. 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 O avião O avião